Vamos levantar meu povo, dia do professor, dia ótimo para estudar, não é? Vamos estudar um pouco, bom dia Luiz, nossa coloquei um filtro aqui, mas não ficou legal Minha cara hoje não tá boa, bom dia, dia do professor minha gente, que dia bom né? Dia bom para ligar para um professor, vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, tive tanto professor bom, inclusive minha mãe foi minha professora Ai que época boa gente, eu sou de Patinga e lá eu estudei num colégio que se chama São Francisco Xavier Nossa foi um colégio muito bom para mim, da base mesmo sabe, portuguesa, matemática Minha mãe até hoje quando assiste vídeo, live que eu faço, ela me corrige português Tô reclamando não mãe, eu gosto, vamos lá, eu marquei essa live para a gente falar de riscos ergonômicos atuais Muito desafio hein? Vocês podem imaginar E eu vou falar algumas coisas que eu tenho visto, experimentado, solucionado E eu acho que pode talvez auxiliar vocês no dia a dia aí para a gente evitar esses riscos Ou pelo menos minimizá-los, já vai ajudar Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu suporte, tá muito alto Vamos lá, bom dia Sabe uma coisa interessante da gente ver sobre a saúde, gente? E que a gente já sabia, mas não dava tanta importância às vezes, né? É que a saúde ela é sistêmica, né? É geral, é global, é o todo, sabe? E a gente tá vendo isso muito agora Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes o cara tá com um problema Que pode gerar uma doença física e ou mental Mas isso não veio do trabalho Veio de casa, veio do dia a dia Veio da hereditariedade, do jeito dele viver Mas pode adoecê-lo E isso pode gerar um problema para a empresa também, né? Porque se ele precisa se afastar, se tratar, fazer uma cirurgia E isso vai cair também no trabalho Então olha a importância de cuidar da saúde sistêmica, né? Do todo, do global e do geral E a gente enfrentou mudanças muito drásticas, né? Todos nós E essas mudanças bruscas, com certeza, elas geram alteração, gente Não tem quem está 100% fisicamente e 100% mentalmente Isso é irreal Mas alguns estão melhores do que os outros E eu vou explicar um pouco isso para vocês Então às vezes a empresa fala assim Ah, eu não vou me preocupar com isso agora Porque isso não tem a ver com o trabalho Isso não é problema nosso Nós não temos culpa Mas espera E as consequências, elas vão chegar para a empresa? Também vão Então é hora de se observar também O que está fora da empresa Não é só o que está dentro E eu acho que o risco ergonômico Ele está muito em foco agora Porque ergonomia é cuidar de gente Cuidar do homem E agora a gente não está precisando do cuidado do homem É por isso que a ergonomia está em foco Eu já vi muita gente falando que risco ergonômico não existe Que esse termo não existe Gente, pode não existir escrito em alguma legislação específica Mas ele existe Poxa, nem tudo que existe tem que estar escrito E risco significa ameaça Significa um possível dano Significa um perigo E então existe um perigo Uma ameaça Um possível dano Em ergonomia Que significa relacionar o homem com o seu trabalho E buscar benefícios nessa relação Como a gente pode melhorar Então risco ergonômico existe? Existe O risco A ameaça de sofrer algum dano E necessariamente esse dano não tem que ser a doença Pode ser o desconforto Pode ser um incômodo Pode ser um mal estar Por exemplo, todos nós estamos ansiosos Mas todos nós estamos com a síndrome da ansiedade? Não Então nós estamos com um dano Que ainda não se transformou em uma doença Ainda não fixou como uma doença Então risco ergonômico é uma possibilidade do incômodo Do desconforto da doença em si Podendo ela ser física ou mental ou sistêmica Esse todo que a gente falou no início E é um momento nem de se preocupar Vou ser sincera De atender legislação em si A preocupação não é realizar uma análise ergonômica Para atender legislação A preocupação é realizar uma análise ergonômica Para amenizar o problema Reduzir o risco Ou eliminar o risco E depois sim, lá na frente Documentar isso de uma maneira formal Vamos dizer assim Sabe? A preocupação maior não é se o fiscal chegar A preocupação maior é quando a doença chegar Aí sim está o pepino Ergonomia lida com a saúde Com o bem-estar Com o conforto E às vezes, eu vou te falar A preocupação está também, lógico Na lombalgia e tudo mais Mas você entende que tem coisa que é reversível Tratável, cuidável Mais fácil, mais prático, mais rápido Agora tem coisa que se fixa Sabe? Demora Por exemplo Você vai fazer terapia Meu, não é cinco sessões de terapia Que cuida de uma doença mental Demora anos, muitas vezes Então, dá uma olhada nessas prioridades É claro, tem que olhar tudo Tem que olhar tudo Mas tem coisa que ela é grave Que ela é urgente Por isso que a gente fala Risco ergonômico baixo Médio Alto Altíssimo Isso quer dizer o que? Há possibilidade de um dano E esse dano, ele vai ser grave Se ele for grave Eu tenho que resolver rápido É igual geladeira de casa estragar Eu tenho que resolver rápido? Tenho Porque senão minha comida estraga Senão não tem como eu armazenar o que eu como Agora, o risco é baixo Quer dizer, há pouca chance Pouca possibilidade de um dano De uma doença Eu preciso me preocupar Mas não preciso ser exatamente agora Por exemplo, televisão Eu vivo sem televisão Mas eu não vivo sem geladeira Entende? É por isso que a gente cria Essa classificação Me dá um alerta Quando eu tenho que agir Em relação a esse problema Que foi encontrado E é lógico A gente tem empresa que escolhe Resolver riscos baixos primeiro Porque às vezes O alto exige um investimento Exige um estudo detalhado Exige engenharia Exige investimento Ok Foi uma escolha Mas ela está ciente Que se ela não resolver esse risco alto A possibilidade da doença chegar É maior Estando ciente disso Toma-se uma decisão Desse plano de ação Vamos pontuar aqui E se vocês tiverem outros para pontuar Fica à vontade Alguns riscos ergonômicos Atuais E que na verdade Muitos São riscos que já existiam É igual a nossa vida mesmo Agora os problemas não apareceram Eles só afloraram Eles só aumentaram Quem já passava por um desequilíbrio financeiro Aumentou Quem já passava por um abalo em relacionamento Aumentou Então não é que apareceu É que ele se destacou Vamos lá Alguns riscos que eu percebi A questão de lidar com pessoas O relacionamento E isso influencia demais Gente, no trabalho Eu não sei se vocês repararam Como as pessoas estão mais nervosas Mais agitadas Mais irritadas Sem paciência A gente percebe isso no trânsito No atendimento Na conversação com clientes Existe essa agitação E ela é normal E piora Para quem não cuidou Desse equilíbrio emocional Sabe Por exemplo Vou te explicar um pouco Sobre a linha do tempo Para vocês entenderem isso A gente vive A gente tem uma linha Da vida Do passado Do presente Do futuro O que é uma depressão É viver demais do passado É sofrer pelo passado É relembrar o passado O tempo inteiro É resgatar o passado O tempo inteiro E por que tem pessoas Com depressão agora Nessa fase Porque não está aceitando O mundo novo A necessidade da alteração A necessidade da flexibilidade As perdas até de vidas Durante a vida dela Agora na pandemia E no presente O que a gente enfrenta De doença O estresse O estresse é viver demais O presente Eu estou tão agitada Fazendo tanta coisa Que eu não consigo sentir O presente Valorizar o presente Socorro no presente Isso é o estresse E ele dá muito Aquela sensação De que fiz Fiz E não fiz nada Sabe Você fala Gente Eu trabalhei o dia inteiro E falta muita coisa Para fazer É o estresse Eu vivo o presente Tão agitado Que eu não consigo Senti-lo E se eu não sinto O resultado Não vem Sabe E o futuro É a ansiedade Né Todos nós Estamos sentindo O que que é É não saber O que vem pela frente É se preocupar demais Com o que vai vir Pela frente Né E na verdade O que vai vir pela frente Ninguém sabe Como ninguém sabe O que aconteceu Né Com essa pandemia Isso não quer dizer Que a gente não tem Que se planejar Tá gente Nem viver o passado Mas existem pesquisas Sabe De Harvard Que fala Que a gente deve viver Em média 10% de passado Significa Eu vivi Aprendi Resgatei O que tinha de bom Ali E continuo Eu devo viver Em média É Se eu to bem lembrada Acho que é 70% de presente Significa Vivê-lo de verdade Né Se eu to no WhatsApp Com alguém Eu to só com ela Se eu to na conversa Com uma amiga É só com ela Se eu to numa reunião É só com ela Viver de verdade Né Sem pular as etapas E a ansiedade Que eu acho Que tem Nossa 100% tá passando Alguns mais Outros menos É a incerteza Agora me fala Que dia que a gente Teve certeza De alguma coisa Dia nenhum Né Isso só nos mostrou Que a vida é incerta Mesmo Mas deve existir Um percentual De em média 20% De planejamento De futuro É justamente aí Que reduz Um pouco A ansiedade E a gente tem vivido Isso na ergonomia Também Porque essa ergonomia Auxilia Na parte da saúde Cognitiva E organizacional Entra relacionamento Também Entra viver Também A depressão O estresse A ansiedade Dentro das empresas Dentro do trabalho Então é um fator Que a gente deve observar Deve olhar Que é gravíssimo Né Eu fico imaginando Sabe Se antes Já sentia O caixa de supermercado Já sentia A pressão Já ouvia Falar Tá caro Não achei O produto Anda rápido Eu tô com pressa Imagina agora Né Se telemarketing Já sentia A pressão Imagina agora Todo mundo ligando Pra cancelar E ele tem Uma meta Pra atingir Que agora É muito mais Complexa De se atingir Então Que ele já Vivia Exacerbou Aumentou É Cliente Fala Tá caro Né Fulano Tá fazendo Pela metade Do preço Deixa eu ver Aqui a Luiz Havia uma ilusão De estabilidade Agora todos Enfrentam a verdade Da instabilidade Gente E viver É instável Mesmo Porque cada dia A gente vive Uma coisa A gente não muda Dorme pensando Em uma coisa Acorda pensando Em outra Faz parte E é até interessante Olhar isso Pelo lado positivo Né Se é instável Eu tenho que me mover Sempre Né E mover é bom Né Seguir um novo rumo É O cliente fala Tá caro Fulano fez metade Do preço Cara Aí entra uma questão Do preço Versus o valor Né O que eu vou entregar Né E o que eu vou entregar Custa quanto Pra conseguir entregar Sabe Pensa nisso E Vai ser muito sofrível Pra quem reduziu Isso lá embaixo Porque depois Gente Não consegue levantar Isso nunca mais Tá Por mais que você imagine Que agora Seja possível reduzir Se você fizer Uma contabilidade básica Aí você vai perceber Que isso vai gerar Um dano muito grande Tá Fica alerta a isso Vamos voltar aqui Eu tenho visto Uma coisa Interessante Que é muito Como o líder deve ser 10 tópicos Sobre o líder O melhor líder É assim É assado Cara Como se o líder Fosse um homem de ferro Não pudesse Demonstrar sentimento Não pudesse Fraquejar Não pudesse errar Cara O líder é uma pessoa Gente A diferença É que ele cria Orientações É que ele trabalhou Uma visão de futuro E para Pra pensar Num negócio Parece drástico Mas é real Se as pessoas Fizessem O que elas tinham Que fazer Tinha que ter necessidade De ter um líder Não Ele seria substituído Pela atividade Estrategista Estrategista É planejamento Do futuro É antever Tá Então o cara Ele não tem que ser Perfeito Viu Porque isso pesa Demais Sobre ele E eu sinto isso Eu sou líder Eu sinto essa pressão Agora imagina o cara Que está sendo líder De uma multinacional De mil pessoas De duas mil pessoas Ele ter que mostrar Essa perfeição Esse 100% O tempo inteiro Acredito Que algumas doenças Pesaram muito Nos líderes Justamente Por essa pressão Que está existindo Sobre eles Pensa numa coisa Muitas empresas Estão com projetos novos Para se adequar A esse novo perfil E projeto novo Te exige Um ritmo De trabalho Acelerado Aí você une A ansiedade Da instabilidade Entre aspas Com o ritmo Acelerado Com metas novas Para se alcançar Em um cenário Completamente Diferente E aí quer que a doença Mental Não se descarregue É quase impossível Ou empresas Que reduziram O quadro De funcionários E esse quadro Que ficou Está tendo que aumentar O ritmo Para dar conta Dessa produção Então esse ritmo Exagerado Me exige Do corpo Me exige Da mente Me exige Da repetitividade Me exige Mais levantar carga Mais transportar carga E aí vem Os riscos Ergonômicos Exacerbados Sim O atingir meta Nunca foi Uma situação Fácil Sempre foi Suado E agora Ainda mais Olha uma outra coisa As empresas Até estão Produzindo Mas muitas vezes Modelos De pecinhas Diferentes Sabe Menos quantidade De um mesmo modelo E isso exige Que você faça Mais setup Da máquina Trocar Aquele molde Da máquina Então esse molde Da máquina Você tem que trocar Mais vezes Se isso é feito Manualmente Olha aí O risco ergonômico Tirar E colocar Coisas Da esteira Da bancada Com maior Frequência Porque mudou Demais O modelo O rearranjo De layout Pelo próprio Distanciamento Se eu estou Mais longe De um posto Que era Meu parceiro Que era Sequência Da minha atividade Eu estou Estou fazendo Eu estou fazendo Isso como É carregando É empurrando É exercendo Força É exercendo Pressão Esse rearranjo De layout Devido ao distanciamento Pode Estar exacerbando Algum risco E ergonômico E entre uma coisa Eu vou até falar Isso muito Semana que vem Numa série Que eu já gravei Que chama Hábitos Que é sobre O preparo Corporal Sabe Tem coisa Gente Que não é Máquina Que consegue Resolver Tem coisa Que é o corpo Que consegue E as vezes Você coloca A máquina Um equipamento Auxiliar No processo Atrasa demais O processo Você quer ver Uma coisa Que atrasa Muito o processo É descarregar Caminhão De botijão Cara Eu posso Colocar um sistema De ventosa Para elevar E transportar O botijão Posso Mas se antes Descarregava Um caminhão Em 10 minutos Agora vai demorar 40 minutos Sabe As vezes Fica irreal É E aí Entra O preparo Corporal Porque se a empresa Pensa E logicamente O trabalhador Junto Eu vou Fortalecer Esse abdômen Eu vou Fortalecer Essa musculatura Para vertebral Já reduz O risco De lesão Na coluna Vertebral Agora O cara Tá obeso Acima do peso Não tem Força muscular Une O peso Do botijão Com o transporte Dessa carga Com o despreparo Corporal Saca Nutrição Alimentação Não é sóis Estética Não é só Tá bem Fisicamente É também Porque as pessoas Sentem bem Mas é Reduzir riscos Eu tô aqui Com um cara De 45 anos Que já começou O desgaste Articular Tá obeso Jogando o peso Em cima Dessa coluna E tá transportando A carga externa O risco Vai aumentando Logicamente Tá E essa coisa Da gente Não poder Fazer pausa E sabe E sabe uma coisa Que eu saquei Muito Fala muito rápido Gente Sabe uma coisa Que eu saquei Muito A pressão Ela não tá vindo Só da empresa Não É a auto Pressão Entende É você ter a sensação Que você tava parado Porque você tava em casa Mas você não tava parado Né Você continuou trabalhando Em casa Tá E mesmo se tivesse parado Não era uma circunstância Que você criou E isso gerou Nas pessoas Uma auto Pressão Né Fazendo pressão Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar E isso nos impede O descanso E se você não descansa Cara Você não rende E render Não é trabalhar 14 horas 16 horas Eu acho engraçado Que tem gente Que enche a boca Pra falar Ai Eu trabalho 12 horas Por dia Eu sou Ocarólica Eu amo Trabalhar E ele não parou Pra pensar Que isso vai vir Como uma bomba Mas é uma bomba De pânico É uma bomba De depressão É uma bomba Do infarto Sabe Porque o corpo Ele começa A te mostrar Que ele tá falhando E como é que ele Te mostra isso Taquicardia Suor na mão Nervosismo Nervosismo Falta de convivência Com a família Explosão Pula O café da manhã E o almoço Não se alimenta Começa a tomar medicamentos Diversos medicamentos Gente Gente Olha o número De consumo Do álcool Durante a pandemia Aumentou Violentamente Quer dizer A fuga Tá sendo Álcool Né Se a fuga Tá sendo Álcool Tem alguma coisa Errada Nesse processo E vem muito Dessa Autopressão E é muito Importante Começar A raciocinar Na substituição Da autopressão Pelo autocuidado Amigo Tem uma verdade Que ela é dura Mas ela é real Se você morrer Hoje A vida continua Amanhã Você vai ficar Logicamente Na lembrança Mas a vida Continua amanhã É uma realidade Sabe gente Então se você Não se cuidar Sinto muito O caminho Será esse Né Do AVC Tendo 30 anos De idade Pô Com derrame Sabe É triste E é muito Ocasionado Por essa pressão Não posso parar Tenho que entregar Tenho que fazer Isso tudo hoje Tá É Existe uma outra Questão Para as empresas Que eu não sei Se ela já começou De um jeito Eu acho que ainda Não chegou No nível alto Mas vai chegar Todas as cirurgias Agendadas em março Em abril Em maio Não aconteceram Cirurgia de joelho Aconteceu De ombro De coluna Seja lá o que for E quando elas vão acontecer Agora Que tá voltando Vamos dizer assim Voltando desordenadamente Mas está E todas essas cirurgias Que ficaram acumuladas No processo No processo de sete meses Vão acontecer agora E acontecendo agora Essa mão de obra Essa mão de obra Não vai estar lá Para trabalhar E quando voltarem Vão existir as restrições Das próprias cirurgias As saídas Para os tratamentos Complementares Tudo Em um período Só Há um risco De falhar Em mão de obra Tá Há um risco Dessa carência De pessoas Em trabalho Porque as cirurgias Vão começar a bombar Eu tenho conversado Com muito trabalhador Porque a gente tem Alguns programas De avaliação individual De ergonomia Não é avaliação É uma orientação Individual online E você vê Eu vou falar mães Mas os pais também Porque tem pai Que cuida sozinho também Tá gente Cara como as mães Estão cansadas Cansadas Você vê na expressão Na fala Nos relatos E é fato Eu sou mãe E também tô cansada É casa É roupa É criança É trabalho É palestra É pressão É meta Tudo em um lugar Só Sabe E começou a ter Uma visão de casa Diferente Do que era antes Porque casa Não era o nosso refúgio Nosso descanso Nossa brincadeira Nosso lazer E agora Existe muito Essa visão Da pressão Da casa Sabe Uma necessidade Gente gigante Da gente começar A enxergar a casa De novo Né Como um lugar de amor Mesmo tendo trabalho Sabe E é preciso Ajuda nisso Viu Olha só Teve ramo Que teve aumento Em solicitação É Por exemplo Aplicativo de comida Aumentou a demanda Financeiras Aumentou a demanda Logística Para entregas Aumentou a demanda Né Agora teve ramo Que reduziu A solicitação Né Enfeite Móvel Roupa Sapato Eu estou com roupa nova Porque tem sete meses Que eu não uso as roupas Tá tudo novo Saca E você percebe O aumento Da solicitação Gera qual Tipo de risco E os ramos De redução De solicitação Gera quais riscos Entende Entende que tem uma diferença Aí Um com uma pressão gigantesca Em venda E outro com a pressão gigantesca Em demanda De coisas Que já vendeu Olha a diferença Sabe Percebe isso agora Talvez antes A gente não sacava isso E agora É um fato Muito real De que uns caíram E outros subiram Sabe É E existe a questão Da monotonia Eu acho que envolve Muito trabalho Home office Né Mas Porque é você olhar Para aquelas quatro paredes O dia inteiro Né Chega uma hora Que você fala Cara Deu Eu não aguento mais Minha casa Minha cara Meu computador E como tirar as pessoas Da monotonia Sendo que cada um Tem um estilo Um gosto Né Aí vem a necessidade Da verbalização Da comunicação Eficiente Do contato frequente Não em reunião Porque reunião O dia inteiro Enche o saco Vamos ser sinceros Se o cara está em reunião O dia inteiro Que hora que ele trabalha Que hora que ele bota em ação Aquilo que foi planejado Pelo amor de Deus Deixa o cara em paz Parece que tem hora Que você fica marcando A reunião Para ver se a pessoa Está trabalhando ou não Ou para se auto afirmar Que você está rendendo Ou para provar Que você está trabalhando Deixa o cara render Gente É reunião Para que Uma coisa Que poderia ser falada Rapidinho No e-mail Sabe Enche Ficar o dia inteiro Na tela Tá Ficar na tela é legal É atual É moderno Mas tem hora Que enche Né Deixa o cara em paz Sabe É meio isso Então A análise ergonômica Agora Ela é diferente Não é diferente Porque a ergonomia mudou A ergonomia Ela é o que ela é E lógico Vai se descobrir Coisas novas Em ergonomia Porque é uma ciência nova Mas ela mudou Porque as pessoas mudaram Né Porque o trabalho mudou Porque o risco Ergonômico mudou E como eu te falei Na minha visão Tá O que importa Não é um documento Em si agora O que importa Não é atender A legislação 17.3.2 Não é isso que importa O que importa O que importa é Estou conseguindo Criar Um controle Para que as pessoas Não cheguem À fase Do adoecimento Grave Onde o tratamento Vai ser extremamente Complexo Essa é a minha Preocupação maior Sabe A minha preocupação Agora Não é aplicar Cinco ferramentas Auxiliares Que geram Cinco Valor cinco Valor sete Valor dez Lógico Isso é legal Massa Mas não é a minha Preocupação Minha preocupação É Cara Cuida Porque a situação Não está legal Ao ponto De chegar Aos milhares De afastamentos Atestados Previdências Processos judiciais Que vem por aí E vem gente Você sabe por que que vem? Às vezes Nem é pelo adoecimento Em si Às vezes É pela própria Pirâmide de Maslow Pirâmide de Maslow É o que? É a minha base É a minha sobrevivência É o que todo mundo Se preocupa primeiro O que é a sobrevivência? É comida É morar É ter água É ter luz É o básico Para a minha sobrevivência Quando o cara Percebe Que o básico Pela sobrevivência Está sendo tirado Aí minha amiga Ele vai agir E uma das maneiras De agir É uma realidade É o processo É o afastamento É o trabalho secundário Sair de trabalho E ir para o outro E isso vai cair onde? Nas empresas No governo E vou te dizer Eu acredito Que o governo Sabe Mas tenho minhas dúvidas Não estou discutindo Política aqui Porque nem sei discutir Mas será que já pararam Para pensar No número de pessoas Que parou de pagar Plano de saúde E isso vai cair no SUS? Se cair no SUS Cai no nosso bolso Porque somos nós Que pagamos Né? Será que já pararam Para pensar No número de medicamentos Gratuitos Que as pessoas vão buscar? Gratuito entre aspas Porque sai do bolso do povo Né? Então somos nós Que pagamos Né? O número de pessoas Desempregadas Porque o apoio Às indústrias É baixo É pequeno E as pessoas Desempregadas São custo Para o governo Que é custo nosso Sai do nosso bolso O número de pessoas Que vão para a previdência Porque vão estar afastadas Previdência É custo do governo É custo nosso Sai do nosso bolso Né? É Então olha Avalanche Né gente? Avalanche Cara E é um pensamento Muito imediatista Que se houvesse um pensamento No planejamento Talvez seria diferente Né? E o pensamento No sistêmico Igual eu comecei lá no início Né? Pensando no todo Ou pensando no cada um Né? Se a gente começa A ter esse pensamento Mas no todo Talvez As coisas se amenizem Né? Obrigada Minha gente Vocês terem participado Espero ter ajudado De alguma maneira Vou deixar gravado aqui Quem não conseguiu acordar Ou assistir Ou foi trabalhar Não tem problema Pode assistir E quem gostou Compartilha Pra que os outros também Entendam um pouco mais Dessa área E comecem a agir Se a gente sabe Identificar um problema A gente já começa A traçar uma solução Né? Agora se a gente se perde Né? Não traça Não escreve Não escreve Aí as coisas Ficam totalmente perdidas Totalmente sem rum Obrigada Tenha um bom trabalho Tenha um bom dia Obrigada quem participou Tchau, tchau 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 Tchau